Olá, estou aqui para falar de um grande avanço tecnológico que está a chegar. Olha a tua volta e repara, o mundo está a mudar e a tecnologia tem sido a grande aliada da evolução. Lembras-te de como era a televisão há 30 anos? Começou a preto e branco, mais tarde surgiu a cor e continua a evoluir. As melhores oportunidades aparecem para quem está aberto ao conhecimento e à evolução. Cabo Verde é um país em evolução e por isso recebe a TDT de braços abertos. Mas afinal, o que é a TDT? TDT significa Televisão Digital Terrestre. Com ela, todas as emissões analógicas vão passar a ser digitais. Aquelas sombras que vemos na televisão e o esforço para manter a antena sincronizada estão prestes a acabar. Com a TDT vais melhorar a qualidade da imagem e som da tua televisão, uma vantagem que até então era apenas dos utilizadores de televisão paga. Este ano, o sinal analógico vai ser substituído e todas as emissões passam a ser digitais. Do que é que estás à espera para saber mais? Informa-te em www.tdt.cv ou através do número grátis 800-2015. A TDT é para mim, é para ti, é para todos.